Boa tarde para você, o governo agora já está no ar. Chegou ao Brasil hoje o décimo voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura, com máscaras compradas pelo governo federal e destinadas aos estados para enfrentamento à Covid-19. O voo veio da China, carregado com 8 milhões e meio de máscaras cirúrgicas, somando 45 toneladas. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, responsável por essa logística, esse foi o voo com a maior quantidade de máscaras até agora. Os policiais civis, militares, federais e rodoviários federais vão poder contar com um novo aplicativo para facilitar o trabalho de segurança da população, com acesso imediato a mandados de prisão e dados de veículos roubados, por exemplo. O app está sendo testado por 200 policiais do Tocantins, Pará e Acre. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é que a ferramenta esteja disponível a todos em até um mês. Entenda como vai funcionar. Informações como, por exemplo, boletim de ocorrência, como situação dos veículos, ou ainda sobre a existência ou não de mandados de prisão, poderão ser consultadas em tempo real pelo policial a partir desse aplicativo em seu próprio celular ou num celular funcional. É uma ferramenta que propiciará uma maior eficácia, uma maior velocidade, uma maior segurança no trabalho policial, de modo a melhorar o serviço de segurança pública prestado pela população. Estudantes que utilizam o FIES poderão ter até quatro parcelas do financiamento suspensas durante a pandemia. A suspensão dos pagamentos das parcelas do FIES já pode ser solicitada pelos estudantes. A medida vale enquanto durar a pandemia do novo coronavírus e vai seguir algumas regras. Pode solicitar a suspensão quem estiver com os contratos em vigor, com pagamento em dia, na fase de utilização, carência ou amortização. Serão permitidas duas parcelas suspensas para os contratos em utilização ou carência e quatro parcelas para os contratos em fase de amortização. O estudante interessado deve avisar o banco até 31 de dezembro deste ano. Não serão cobrados juros ou multa por atraso sobre as parcelas não pagas por causa da pandemia. Elas serão adicionadas ao saldo devedor do contrato do estudante. Para essa médica veterinária autônoma, a pausa de quatro meses no pagamento das parcelas do FIES representa um alívio nas contas. Com a suspensão do FIES por quatro meses, vai sim ajudar na renda. E como autônoma, isso é outra fonte de opção, né? Porque o salário às vezes fica apertado e surgiu essa opção. E sim, vai ser bem efetivo e bem gratificante. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.